E aí o que aconteceria eu sempre quis saber mano Saitama versus todos dois versus todo e todo ganha animation voicemakers e aí o que será que acontece se Gojo leva um soco de Saitama a gente tem que ganhar esse micro-ondas sim mestre com certeza já não aguento mais comer feijão gelado e cup noodles cru isso não é vida se pra ganhar esse micro-ondas eu tenho que socar a cara de todo mundo então vou socar gostoso que é isso mestre enfim já debo descansar mestre vamos nessa tá e aí quem vai ser o próximo que cala a boca aí cabeça de rolo a põe no suco que roupa feia da desgraça essa tua bicho é eu já que tem mulher calma aí eu já que tem aqui com licença quantos bilhões tem seu caralho eu quero ver o gol hoje aí mesmo eu tô com raiva cara mas o extra aí mano na moral isso não é um Kamehameha não mano isso é uma ostra vem Saitama vem a bola comigo vem vamos é quebrada igual careca não basta isso aqui cara pelo amor de Deus mano caralho é o nêmesis e aí doido qual teu nome ao meu nome o meu nome é é tá como é que você vai falar o nome eu não entendi não é que era para aparecer um negócio só com essa porra na tela sabe que a deixa pra lá vai não importa quantos tipos de calvos eu tenho que eliminar para alcançar a paz calvos com as entradas vai logo porra no tubo da cabeça calvo aos 30 calvo aos 20 totalmente calvo que vai sobrar para você depois que me vencer vai sobrar sua tristeza desculpa eu eu sei como é eu também tenho filho e vencer o que você tá esperando a bola do meu saco como todo mundo quem me dera ninguém me dá bola acho que é preconceito porque eu sou careca caralho levando todo humano não dá tem orgulho na também tem que tá aqui hein o bruce willis da minha época era um sucesso e era calvaço também valeu aí por aumentar minha autoestima qualquer coisa você faz um implante olha o higo 3k aí aí campada já sabe um plano né é só seguir o plano do senhor das estrelas mas espera aí que eu só vou botar eita porra plano b conhece assim da novela lá né mas enfim eu nao eu gosto pra carai mas então agora vou dar o soco aqui não mano a gente tem que andar logo com isso aqui ganhou 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 enrolou enrolou que ganhou é avante que vingadores ou não ouviram eu falar ah é que você falou avante baixinho demais não deu pra ouvir porra nenhuma acho que o avante tem que ser gritado tipo avante sim pois é nada a ver tá falando avante só pra você pode crer como é que a galera conseguiu ouvir na batalha do ultimato enfim é porque ele tava com o comunicador não aqui para vencê-lo legal e legal esse prato pintado aí e por atão inclusive a não é um prato é um escudo de vibrando inclusive consegue absorver qualquer e e aí e aí isso aqui se fosse real né teria de junto tá bimba não é que fosse real mas enfim vocês já leram mas pra trás picolé a marca 85 foi feita justamente para esse tipo de sexta-feira tô sem energia como nos velhos tempos que ah brincadeira vamos fazer igual butapeste que nunca mostraram nos filmes opaa vocês são tipo duas pessoas normais? eu sobrevivi a três filmes ruins tenho certeza que você não será um vilão tão poderoso quanto o taika ou a chichi foi para mim eita o qual é o nome dele? cara tira onda hein o super marceneiro? martelo da hora ah tá eu vou deixar aqui então foi mal já chega Saitama tá na hora do vingador mais forte resolver o quê 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 o que tão falando do meu pai aí? rola caralha ele é que mal buçou na frente olha apesar do meu soco ser o mais forte de todos aqui analisando a galera aqui que esse cara venceu acho que a melhor opção são esses aí venceu esse cara no soco hahaha tá doido? acha que aguenta a pressão aí? ele não pode me matar eu é o Goji tanca mesmo por isso se ele tiver aí é no final tá na tamba não sei se ele tá aí mas se ele tiver aí provavelmente ele vai tá no final porque ele tanca mano tanca dois tanca o soco hein sou imortal me parece um oponente digno tenho interesse em testar sua força ó galera eu acho que o do braço tem razão não é pra nós não não seja medroso vamos é isso aí não galera pelo amor de Deus não vou não não vou não não vou não o Goji mas olha só que o agora sim mano agora vamos ver hein pois a Saitama e aí você consegue ver com esse negócio aí no olho? consigo nada e não tira nunca? tiro mas só pra ver consigo nada coisa bonita ah entendi muito louco bora Saitama eu quero ver pô oxe que 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 é isso mê? hehehehe bonitão oxe 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 esse lá é ele e mano o garoto vem nesse raio de suruba todo mundo já ganhou passar a mão na bunda e ainda não comi ninguém tan 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 muito bem Saitama cadê? nem tá mano aí ô louco ô nenha puta que pariu velho nem socou mano caralho você me fez sair de dia para o Saitama viu que não dava aí nem tentou eu vou competir aqui isso terá que ser rápido ah beleza gente ih tem uma balinha aqui no chão ah onde? pra onde? pra onde você foi? oxe pra onde? você tá onde? escondeu covarde? eu eu tô bem aqui ah aí está você pois bem como nas ruas de Gotham não terei piedade de o que? pra onde? pra onde você foi de novo? olha os filmes esse filmão antigo do Batman ele faz isso mesmo hein não vale a pena rever mas é assim mesmo desse jeito a movimentação cadê você porra? aqui do lado ah pare de fugir desse jeito eu não não consigo falar e da minha entrada para de se mexer assim pare a minha máscara não me deixa parou eu sou o Batman o cavaleiro das trevas você não é um desafio pô eu queria ter visto você pô não dá eu acho que não o Saitama o Saitama por si só percebeu não dá pra socar porque tudo que tenta se aproximar dele fica muito muito lento então nunca iria chegar né eu nem maior que o Pain esteja pronto Saitama olha mestre achei um cachorrinho na rua ah que fofinho ai o cachorro calma eu 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 vou tomar saída para comprar uma parte de tapioca ali falou tchau ué ele tem medo de cachorro é você vai competir fala comigo não mano eu tô só vendo e e e e alguém tem que fazer uma bat terapia hein não faz rir não batman pra mim tô sombrio hum batman pra mim batman pra mim ué eu pensei que era só batman agora você é um batman digamos que eu me esperei completamente nele que eu não tenho nada do arqueiro verde é sacanagem né coloca esse cara ai velho de verdade mas você falhou com essa competição rapaz essa armadura foi feita para conter até um kriptoniano você acha que você o cara que nem consegue levantar um pneu de trator que nem eu vai conseguir o nome da sua mãe é Marta? ah não fudeu relaxa no sequinho bem vindo ao clube gostei da cueca ah gostei da sua também valeu bom pelo menos de uma coisa ganhamos aqui somos ricos ah vão tomar no c**o abra sua mente que também é gente que o baiano? baiano fala gente e come batapá chega ai Matis você pode ser gótico você pode ser o whisky red ninguém quer morrer o lezinha coel e agora mano que a gente faz agora a gente foge pra c**o eu caí no sono ai mano tu ainda tem aquela rã isso aqui mano meu deus o s**o tem uns que quando você bate o olho você diz Vish tenho, por que? quando eu vencer vou pegar essa porra pra mim ra na 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 aaaaaaa chinê 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 sai do meu caminho vai explodir você eu sei o que você é porque a porra de um super tá bom lá vou eu eu pensei que você era um cara normal até aliviei o soco que você fez não é mesmo aliviando ele teria ido vou ter calcinha ou tá exato aí tá ele resistiu não faz sentido que era botou calcinha né o único que ele não só foi o gojo que eu tenho algo em comum mas que demais uma competição mais forte eu tenho uma ideia de como fazer isso é a gente vai cair no soco e ué chegue mais perto crianças cheguei mais perto tem a ver quem tem o soco mais forte você aí mesmo filho vem cá venha venha dá o seu melhor soco é mas venha venha não tem vergonha cabeludo aqui ó deu o seu melhor soco as de com vontade viu filho não me faz passar vergonha tá bom bem com vontade um lá vai tá igual aquela bancada de tiro de parque rouba para caralho bom trabalho você precisa malhar um pouquinho mais não acha não precisa comer um arrozinho feijãozinho né não quem mais quer tentar quem mais quem mais olha olha só aquele jovem ali tem potencial em que cadê deixa eu ver se a competição você vai ser fácil meu irmão o que impossível essa máquina tá quebrada tá fraudando o resultado eu tinha que colocar o uso op aí né com aquele negócio lado de skypeia de impact em o que é isso meu jovem a máquina é de qualidade você tá roubando você que fez essa máquina como é que eu vou acreditar em você olha senhor acabei de dar uma conferida aqui na máquina tá tudo certo aqui sou do sindicato de conferência de máquinas de soco mais forte e essa está aprovada sindicato de conferência de máquinas de soco mais forte aí mano já tá me enchendo o saco vem competir direito isso se não vaza tudo bem rapaz mas digo logo que não vou pegar leve com você só porque você também é careca só porque você encheu meu saco eu vou começar olha mãe eu tô bem passado como assim velho minha mas eu queria fazer isso mas você me obrigou eu obrigado obrigado caralho máscara vocês me amam de verdade eu ainda tô aqui tá é mole tarde demais amigo público já me escolheu esse público cara não não é de verdade é claro que é um fã de suco né assim ó até dando like no vídeo agora nesse momento ó ó a lá todo mundo dando like agora no vídeo tá vendo tá vendo lá alguém segura esse público seu cara cara e não meteu o panche no gojão pede lá na mão sabia que ia perder mano já chega aí vamos sair também ra bem mano sai toma porém man eu queria ter visto se ele tivesse feito Dado o soco Tanca né Satoru Gojo Comprovado aí Tanca Tanca o soco do Saitama Você nem deu comigo A máscara também tancou Só porque é o Mark